Agora aqui olha que negócio, a gente não sabe nem pra onde olhar, é tanta merda acontecendo ao mesmo tempo? Olha aqui o que me mandaram. Uma imagem incluída em uma prova da primeira série do ensino fundamental por um escândalo de uma escola municipal de Curitiba. A ilustração com conotação sexual inadequada para crianças será objeto de investigação por parte da Secretaria Municipal de Educação. Na imagem aparecem galinhas com as cloacas arrombadas, sendo alimentadas por um fazendeiro com um órgão sexual imenso embaixo do macacão, com o título de fazendeiro solitário. Ora, mas não é o presidente da República que diz que tem saudade do tempo em que os meninos do Nordeste, diz ele, eu não acredito, enrabavam jumentas e cabritas? Por que as jumentas e cabritas podem e as galinhas não podem? O que vocês têm contra as galinhas? Então, o direito de serem enrabados é do país inteiro e está sendo exercido e acho que ninguém tem do que se queixar aí. Todo mundo está levando. Então, as galinhas também, isso é uma realidade, e as criancinhas já devem ser informadas disso, porque depois das galinhas vêm elas. Se vocês têm alguma dúvida, perguntem ao ministro da Educação, Fernando Haddad, ou à próxima ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, que eles acham o seguinte, esse pessoal, eles acham que não há nenhuma diferença, assim, de valor e de dignidade entre você, um homem, depositar o seu sêmen no ventre da mulher, em geral, uma criança, que depois será o símbolo do amor dos dois e uma responsabilidade para a vida inteira, e o sujeito depositar o mesmo sêmen no cu do vizinho, onde o sêmen se misturará à merda e será jogado na privada. Eles acham que é a mesma coisa. Eu até acredito que, no caso deles, tenha sido a mesma coisa. Eu acho que gerar um Lula, ou gerar uma Maria do Rosário, gerar um Fernando Haddad, e comer o cu do vizinho, eu acho que são coisas moralmente niveladas. Eles acham isso, eles juram isso, e aqui não se desmente ninguém. Isso quer dizer que se o seu pai, em vez de comer a senhora e a sua mãe, comer-se lá o jardineiro, o leiteiro, e daí sai o leiteiro, faz cocô, o resultado não seria muito diferente daquilo que realmente foi, e que está aí à vista e à olfatação de todos. A pessoa que não consegue distinguir essa diferença de valor, ela está gravemente lesada do ponto de vista intelectual e moral. Na mais branda das hipóteses, essa pessoa é imatura. Lula, moralmente imaturo, Fernando Haddad é moralmente imaturo, Juca Ferreira, ministro da Cultura, moralmente imaturo, e Maria do Rosário é moralmente imatura. Você vira a reação dela ao negócio do Bolsonaro. Ela chega e chama o cara de assassino, de terrorista. Ele responde com um adjetivo muito mais brando, que é vagabunda. Veja a gravidade da coisa. Chamar o senhor de assassino, chamar de vagabundo. Aí a mulher sai chorando. Ai, o que é isso? O que é isso? Quer dizer, ela tem uma reação que mostra que ela não entende o que ela mesma faz. Ela não entendeu a gravidade do que ela falou para o outro, e ela exagera a gravidade daquilo que ela ouviu. Quer dizer, é uma auto-vitimização histérica. Histérica. Esse é um quadro histérico, nítido, 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 nítido. Imagina, se eu chego no sujeito e dou um tapa nele, ele pega e me vira um palavrão. E daí eu fico indignado. Ah, que coisa horrível! Me xingou! É o que essa mulher fez, porra! Note o tipo de gente que vocês estão pondo no governo brasileiro. Vocês estão entregando o destino do país, o destino das nossas crianças, na mão de pessoas imaturas, neuróticas, às vezes psicóticas, gravemente lesadas do ponto de vista intelectual e moral. Pessoas às quais eu não entregaria se eu tivesse um posto de gasolina, eu não entregaria um posto de gasolina para gente como Sérgio Cabral, Lula, Maria do Rosário, Fernando Alves.